Música Formamos uma bela cidade Que acolhe todos que aqui chegam Pessoas lindas de toda parte Espalhadas no país inteiro Com tantos planos pra executar E sonhos trazidos de infância Esperando o futuro conquistar Depois que já não somos crianças Vamos lutar O sol aqui nos aquece Vale a pena esperar E ver o que acontece Vamos lutar Arregaçar as mangas Um futuro conquistar Em Brasília A capital da esperança Vou dar um giro pela cidade Pegar aquele grande circular Jogar o futebol lá no parque E um churrasco Pra acompanhar Tomar um cafezinho Lá na rodoviária Depois irá o conjunto nacional E se quiser outra diversão Um fim de tarde Na água mineral Vamos lutar O sol aqui nos aquece Vale a pena esperar E ver o que acontece Vamos lutar Arregaçar as mangas Um futuro conquistar Um futuro conquistar Um futuro conquistar Em Brasília Em Brasília A capital da esperança Vamos lutar O sol aqui nos aquece Vale a pena esperar E ver o que acontece Vamos lutar Vamos lutar Arregaçar as mangas Um futuro conquistar Em Brasília A capital da esperança Em Brasília A capital da esperança Em Brasília A capital A capital da esperança